Hum, hum, yeah, yeah, mal acostumada eu fiquei, hum, yeah Lágrimas tão caindo em páginas, ela nunca imagina Que posso fazer todo tempo mudar, matizar, talvez te paralisar Me diz que te fizeram, mas sua mente fica uma Vingança é o nome dela, talvez de quem espera um vacilo Talvez uma queda só pra te crucificar, folga te modificar Fuga que eu não quis ficar, desculpa, desculpa, então vá Desculpa, desculpa, quem arrisca, não petisca, então pisca pra ver se pego Comece com o dedo, termino sem medo, seu dedo tá apontando ou desapontando Primeiro me explica seu paradeiro, respirando o próprio medo Cê tá tão calcula ou drope sem bem, pula, vamos ver quem que me pula Se meu ouvido tem uma visão noturna, sou geminiano Porém tô aqui, tô curando, outro igual faz vários anos que tentam me copiar Yeah, uh, yeah, sangue nesse lá Mataram o cara errado e nós que não podemos errar Yeah, uh, vou simplificar Eu não tinha nada e quem nada conhece o mal O que vai? Uh, 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 sangue nesse lá Mataram o cara errado e nós que não podemos errar Yeah, uh, yeah, vou simplificar Eu não tinha nada e quem nada conhece o mal Eu não aventava ou tem sangue no parceiro Porque eu não me arrisco pra ter que chegar a imprimir Teio pódio, não guardo ódio, sou tipo óleo Eu não me estourou jamais Eu deixo guardada a grana lá Pra caso se um amigo meu ou eu mesmo Se o caso eu precisar Porque eu tenho a prensa guardada O nome dela é talento Eu tô tremendo ou não, você tá muito lento Yeah, olha só, olha só eu fumando pai Você tá lentinho, igualzinho o caracol Fiz a porra desse jogo, vira todo só pra mim Agora ela tá dançando e gemendo meu vulgo aqui Olha minha camisa aqui de time, dói a pó Que ela é falsa, mas não é falsa, igual sua cara Stock, uh, uh, yeah E quem disse que eu não posso? Ok, vai tomar no cu, ninguém te perguntar Ok, uh, yeah, sangue nesse lá Mataram o cara errado e nós que não podemos errar Uh, 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 vai simplificar Eu não tinha nada e quem nada conhece o mal Porque vai? Uh, uh, sangue nesse lá Cara errado e eu não sei que eu não vou errar Eu vou simplificar Eu não tinha nada e quem nada conhece o mal Sub solo, sub, sub, sub solo Eu te provo, sub-sub-soro, sub-sub-soro Eu te provo Eu te provo